Pacientes renais que fazem hemodiálise numa clínica particular de Campo Grande foram comunicados que o tratamento vai ser interrompido a partir da próxima quinta. O motivo? Segundo a clínica, o plano de saúde desses pacientes não faz o repasse das sessões há um ano. Veja na reportagem. Há 10 anos, a vida da Denilza é ligada a uma máquina. Desde que os rins pararam de funcionar, é o equipamento de hemodiálise que filtra o sangue. Agora o tratamento está ameaçado. É questão de vida e morte para a gente, porque a gente como renal crônico já tem um tratamento muito difícil. Então, nossa, ficamos desesperados. O aviso chegou na semana passada para ela e outros clientes de um plano de saúde, o CEMERU, que fazem procedimento nessa clínica, a Renal Vida, em Campo Grande. A unidade diz que vai interromper o procedimento na semana que vem. A gente saindo debilitado de um tratamento, ficar quatro horas numa máquina de hemodiálise e recebeu uma notícia dessa, que já tem só mais uma semana de tratamento na clínica, e me deram uma opção. Monique tem o plano há 12 anos e também não sabe o que fazer se o tratamento parar. Como solução, a clínica recomendou aos pacientes que transfiram o tratamento para outras unidades, na Taquara, em Duque de Caxias, em Botafogo ou no centro do Rio. Mas, além do custo do transporte, a distância aumenta o sofrimento. Os pacientes renais crônicos precisam fazer hemodiálise pelo menos três vezes por semana. Passam quatro horas conectados à máquina. Depois, podem sentir enjoo, dor de cabeça, queda de pressão, o que dificulta a volta para casa. O vídeo mostra a dona Denilza saindo da hemodiálise essa semana. Precisou até de uma cadeira de rodas e de ajuda para ir embora. Às vezes a gente sai mesmo muito debilitado, às vezes precisando da cadeira mesmo, porque isso mexe totalmente com a gente. Ela já sai da hemodiálise aqui de Campo Grande, ela já sai desmaiada, ela sai muito mal, sai carregada. Eu tenho que carregar, eu tenho que ser para tudo para ela. Eu sou o cuidador dela e ela não tem condições nenhuma, assim como os outros pacientes também não têm condições. Dona Vilma diz que o filho que está internado também não tem condições de ir para outro bairro. Ele não sobe numa van, ele não sobe num ônibus, está por causa de perna muito fraca, às vezes cai na rua. A Sociedade Brasileira de Nefrologia alerta que interromper o tratamento pode provocar problemas no coração e no pulmão, além de derrames, infartos e até a morte do paciente. O paciente que tem um diagnóstico de doença renal crônica em sua fase mais avançada é totalmente dependente do tratamento dialítico para manutenção da vida. Quem conhece a diálise sabe que a gente passa depois, principalmente depois da diálise. Na angústia da contagem regressiva para o fim do tratamento na Zona Oeste, os pacientes cobram resposta. A gente depende dessa resposta com urgência, porque eu só tenho segunda-feira e quarta-feira para me dializar e depois, como é que eu fico? Parar o tratamento definitivamente não é uma opção. Infelizmente, nós não conseguimos contato com a Clínica Renal Vida nem com o grupo Semeru Saúde, responsável por esse plano de saúde.